Senhor presidente, membros da mesa, nobre secretário, a sua equipe, prazer revê-lo aqui. O senhor é muito gentil e muito prestativo quando o senhor nos atende no telefone e nós levamos, secretário, um apelo que nos fazem. Quero dizer, vossa senhoria, como um bom carioca que é, esse coração bondoso, hoje eu conversei com o hospital Angelina Caron e a informação é preocupante. De atraso de pagamentos, mas a sua secretaria carima e manda para frente. Primeira pergunta é que não parem na Secretaria de Saúde. Se vossa excelência manda o recurso, por que a burocracia? Quem sofre é a nossa clientela, o povo. Pergunta dois, meu nobre secretário. Há um ano, quando a vossa excelência esteve aqui, eu falei de IPVA. Então, deixa eu fazer um remember aqui, secretário. Se foi resolvido, pouco foi divulgado. Os pátios dos detrans e seretrans no estado do Paraná, e eu conheço alguns, ficam lotados de carros podres, sucateados. E o doutor Michele Caputo colocou agora, há poucos instantes, a questão da dengue. E são criadores, realmente. Por que que vossa excelência, quando teve aqui um ano, o senhor estava chegando, o senhor disse, deputado, eu vou avaliar essa situação. O que eu cheguei a dizer, secretário? Façam até 36 vezes. O seu estado não pode ter recusa de receita. Mas facilitar para que retirem os carros, aqueles que tiverem critérios, e que se mande, não para leilão, porque vamos colocar carro podre na rua de novo? Não. Então, para sucata, para virar sucata e limpar a pátio do Dertran. Porque isso é um atraso de vida. E isso são de governos anteriores, seu secretário. Então, eu faria aqui um apelo, que vossa excelência, como a equipe competente que o senhor tem, o IPVA, resolve, secretário. Como é que o senhor vai limpar o pátio? Carro que roda, que anda e tem dono, então, que se faça um apelo, que se divulgue, eu tenho certeza que a Assembleia vai apoiar se o senhor precisar, para que o carro volte, então, a trabalhar, ou... Nada de leilão. Vamos fazer leilão para o senhor arrecadar o mínimo, porque existe, secretário. uma denúncia, até de uma... de quadrilha, digamos assim, com o devido respeito, para que o carro fique lá, porque senão o caba do guincho, que há um que tem 88 guinchos, vai perecer. Isso é absurdo. Não cabe ao senhor, é claro, essa questão. Mas, finalizando, a saúde, o dinheiro chega lá, vai e para. Eu tenho que ligar para um jovem chamado Ian. Ô, o caba... Fala, galo! O que você quer, galo? Ah, duvido que você tenha força para conseguir liberar o dinheiro. Desculpe, secretário. Você conseguiu no dia seguinte. Eu sou meio teatrólogo aqui. E digo que o Tadeu Veneri, o doutor Tadeu Veneri, tem razão quando a casa deveria estar lotada. Mas é aí o interesse de cada deputado. Nós estamos aqui fazendo nossa lição e prestigiando com respeito. Pense, por favor. Mas, secretário, não é aquela resposta do carioca que está na praia de bermuda de chinelo e vai dizer assim, eu vou ver o negócio do IPVA. Por favor. O senhor tem razão. Isso aí, tanto é que o governo está empenhado em fazer um programa de parceria privada justamente para tentar diminuir esse estoque de carros abandonados. E eu também tenho um desejo, uma vontade de implementar um programa que possa possibilitar um refício do IPVA para que pessoas que estejam com o seu carro sem pagar e tal possam, de alguma forma, serem atendidas. Até porque nós vamos ter um problema sério. Na medida em que a atividade do Uber, do aplicativo, não é rentável, você vai ter uma quantidade enorme desses carros circulando pela cidade com seus IPVA não pagos. Então, vamos ter que, de alguma forma, resolver essa questão. E essa questão dos pátios, eu acredito que o sistema de parceria pública vai resolver. Mas é um problema do Brasil inteiro. Essas relações cruzadas, a questão do desmonte, que é uma coisa muito nebulosa no Brasil, que a atividade em si, que já foi tentado três vezes regulamentar no governo federal e foi vetado. Então, é muito esquisito. Mas acredito que essa parceria privada no âmbito do DETRAN seja uma solução e a questão do equacionamento dos débitos do IPVA possam também ser úteis. Nós vamos estudar e ver o que é que se pode fazer. Muito obrigado. E o pleito que o senhor fez, imediatamente, foi atendido à liberação lá e... Mas, secretário, diz que continua o problema. Eu gostaria que vossa senhoria, vossa excelência, você possa ser chamado de excelência, porque você é excelência no que faz. Olhe bem isso, secretário. Obrigado. Vou ligar amanhã. Vou deixar aqui para encerrar, para te encontrar aí. Uma vez Flamengo... Sou Flamengo. Sou Flamengo.